O grupo folclórico das pastorinhas fazem parte dos festejos natalinos. Em Ouro Preto, essa tradição é mantida viva por crianças e adolescentes da comunidade do Padre Faria. Trazido para o Brasil no século XVII pelos padres jesuítas, as pastorinhas, o bailado folclórico de origem portuguesa é uma das tradições durante as comemorações do Natal. Em Ouro Preto, esta manifestação já acontece há mais de 100 anos e um dos grupos mais antigos é o da comunidade do bairro Padre Faria. É uma tradição que eu gosto muito, respeito, devido eu ter vindo com essa tradição desde criança. Eu fui uma pastorinha, fui uma pastorinha menina, uma pastorinha jovem, uma pastorinha mãe e hoje uma pastorona. E eu me sinto muito orgulho de estar à frente desse grupo, que tanto amo e tento passar para as crianças o significado das pastorinhas, o significado do que é as pastorinhas e o significado do Natal. A gente vai passando e as crianças vão ficando. Então o meu intuito também, o meu intuito maior, é estar pedindo às crianças que continue esse trabalho, que ele foi passado para mim e eu quero passar também para que não acabe essa tradição. Com danças e cantos em louvor ao Menino Jesus, as pastorinhas e pastores participam de diversas festas no município. Onde o grupo chega, não há quem não se encante com a beleza dos movimentos e da cantoria. O grupo é muito convidado, é um grupo respeitado e a gente está sempre atendendo os convites. A gente sai da nossa Ouro Preto, a gente vai para os distritos, cidades vizinhas e todos os convites que nos foi feito, todos eles eu fiz questão de cumprir. As crianças e os adolescentes que participam do grupo de pastores e pastorinhas aqui do Padre Faria aprendem que o Natal é muito mais do que simplesmente receber presentes. Porque as crianças elas pensam, até então eu conversar com as crianças, elas pensavam que as pastorinhas, o Natal, o Menino Jesus, era só presente. Então eu falei muito para as crianças que além da gente estar participando do Natal do Menino Jesus, o Natal não é só o presente. O Natal é estar presente na fé, na família e no amor com Jesus. Se depender dos atuais pastores e pastorinhas do Padre Faria, essa tradição vai continuar ainda por muitos e muitos anos. E o Natal na cidade cada vez mais colorido e alegre. A gente é muito bem recebido e é muito bom ser pastor, né? Estar um tiquinho à frente desse grupo. Há seis anos eu estou aí e pretendo continuar, pretendo parar não. A gente conhece igrejas, viaja com a pastorinha, sabe? Por um lado é bom e o outro melhor ainda. Festejando sempre o Menino Jesus. É. Nunca esquecer disso, que tem gente que acha que é só ganhar presente no dia de Natal. Não. A gente está comemorando o nascimento de Jesus Cristo. O grupo das pastorinhas do Padre Faria faz apresentações em homenagem ao nascimento do Menino Jesus até o dia 2 de fevereiro, quando comemoramos o dia de Nossa Senhora da Luz. O grupo das pastorinhas do Padre Faria faz apresentações em homenagem ao nascimento do Menino Jesus. A gente está comemorando o dia de Nossa Senhora da Luz. Amém. Vamos lá.